Maratona FM o dia, a força da alegria. Ele tem uma carreira de sucesso e uma vida com alguns altos e baixos. Apesar de tudo que viveu e sofreu, jamais se deu por vencido. Até quando já estava sem forças, parava, colocava a cabeça no lugar e pensava em tudo que queria alcançar. Ele lutou, lutou e muito. Por isso, lute por aquilo que você deseja. A batalha vai ser árdua, mas o seu dia também vai chegar. Uma coisa é certa, quem abandona a luta no meio do caminho nunca vai sentir o gosto de uma vitória. A força da alegria é vitória. luta no meio do caminho. Todos os meus anos, hoje eu sei que vivo com você. E sabeu o que eu sempre perco? E a palavra é o meu parceria. Hoje eu Eu sou sozinho, sou o seu carinho Tudo cada dia que eu quero é criar o meu Eu sou sozinho, eu sou sozinho Eu vou achar pra quê? Pra te ter Eu vou achar pra dar pra te amendar Você Pra te ter Tudo que eu vou dar e só quero te amar Só pra te ter Eu sou frio Com você Eu vou achar pra te amendar Eu te tenho a vida Sempre fiz tudo Tanto decisão Eu sofri por conta de você De você, baby Pra te amarrar Eu vou achar 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 pra te amarrar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL